Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande estarmos juntos na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. É um privilégio podermos estudar a Palavra do Senhor. É um privilégio podermos vivenciar as verdades bíblicas juntos. Estarmos juntos como família de Deus, estarmos juntos como povo de Deus, estarmos juntos como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A nossa oração é para que esse novo ano seja um ano de bênçãos imensuráveis, que possamos aprender mais e mais de Deus e possamos também vivenciar experiências maravilhosas com o Senhor. Nós, esse ano, vamos começar agora, já no mês de janeiro, estudando o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, poderíamos dizer que é uma continuidade do livro de Gênesis. E nós podemos afirmar que quem escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. Ouvindo as histórias que vinham da tradição, isso está no livro do Gênesis, e vivenciando ou escrevendo também as suas próprias experiências pessoais com Deus Eterno, Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos voltar um pouquinho no passado. Voltar no passado da história. Abraão recebe de Deus a promessa de ser pai de uma grande nação. Abraão recebe de Deus o convite de sair onde ele está para desbravar a nova terra, a terra em que a sua descendência, o seu povo haveria de habitar. E aí Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem seus filhos e que, numa artimanha motivada pelo ciúme, misturado com um pouco de ódio, eles pegam e vendem José para o Egito. Os próprios irmãos venderam José para ser escravo no Egito. De escravo no Egito, José é feito o governador. E como governador, ele é o segundo maior, poderíamos dizer assim, na hierarquia de governo, de poder. Afinal de contas, ele era quem mandava, quem controlava, quem cuidava de todas as coisas. Houve uma fome terrível e não só os irmãos de José, como Jacó, o seu pai, se mudaram para o Egito. E ali então foram acolhidos, receberam terras para que pudessem continuar cultivando, para que cuidassem dos seus rebanhos. Mas José morreu, o tempo passou e com o passar do tempo, com o passar dos anos, a coisa se modificou. Então hoje eu quero me deter com você, durante alguns minutos, apenas no capítulo 1º e parte do capítulo 2 do livro do Êxodo. Vamos ler o texto áureo escolhido para esse dia, que diz assim, Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Vamos orar? Pai querido, é na tua presença que nós nos colocamos hoje. Manifesta da tua graça, da tua misericórdia sobre nós. Ensina-nos, Senhor, da tua palavra, e ajuda-nos a buscarmos dia a dia mais experiências pessoais contigo. Estamos aqui, ó Deus, na supremacia da sua revelação, que é Cristo Jesus Senhor, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Pensar, então, na revelação de Deus, é pensar no Deus que está se mostrando. Deus que vai buscando, através de experiências pessoais, com homens e mulheres, Ele vai mostrar quem é Ele, qual o propósito dEle, e onde Ele pretende chegar. É tão interessante que, quando nós começamos a caminhar na história bíblica, entendemos que, na nossa limitação pessoal, não teríamos condições de conhecermos a Deus. Mas Deus é tão tremendo, Deus é amor, Deus é misericórdia, e as bênçãos do Senhor são tão grandes, que o próprio Deus, então, Ele se mostra, o próprio Deus se revela. E eu quero te fazer um convite, nesse novo ano, a buscar conhecer mais e mais de Deus. Outro dia, eu estava pensando numa música que cantávamos muito em nossas igrejas, que dizia que não existe coisa melhor do que ser amigo de Deus, caminhar com Ele. Então, a amizade é conhecer alguém, e o meu convite a você é conhecer Deus. Deus, na sua misericórdia, no seu propósito e no seu querer. Ao mesmo tempo, ainda lendo o livro do Êxodo, ou nos detendo na história de Moisés e o povo de Deus, entendemos que Deus é Senhor da história. Ele está conduzindo todas as coisas, e nós sabemos que Ele tem planos e projetos especiais para aqueles que são o seu povo. E quando eu falo de planos e projetos especiais de Deus, ou para o povo de Deus, eu não estou defendendo o que chamam de teologia da prosperidade, que não tem nada de teologia. Eu não estou defendendo o que o povo de Deus vai ser rico, poderoso, vai fazer acontecer. Não, eu não estou defendendo isso. Eu estou dizendo que caminhar com Deus é a melhor coisa que podemos escolher na nossa vida. Quando caminhamos com Deus, pode acontecer a tristeza, o terror, como o da escravidão no Egito para o povo de Deus. Mas também haverá momentos de exaltação, de alegria, da compreensão que Deus é quem supre todas as coisas, porque Deus é Senhor da história. E esse Deus que é Senhor da história nos dá liberdade, nos dá a oportunidade de fazermos as nossas escolhas. E a partir de Jesus Cristo, que eu boto como o ápice da revelação de Deus, como o autor de Hebreus diz, antigamente Deus tinha falado de várias maneiras, mas hoje Ele está nos falando por Cristo Jesus. Então o Deus revelado a partir da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que mesmo passando por dificuldades, mesmo tendo tribulações, mesmo tendo doenças e tantas outras coisas, nós não estamos sozinhos porque temos um Deus que nos guarda, que vela e zela por nós. Quando eu morei no Nordeste, havia uma forma, quando a pessoa estava sofrendo alguma doença, ou passando por um desemprego, ou vivendo alguma experiência triste na sua vida, as pessoas diziam que estavam no deserto. E eu tenho uma forma de responder isso. Para mim, da minha opinião, aí você pode ter a sua, fique muito à vontade quanto a isso, o deserto para o povo de Deus foi o melhor momento do povo. As roupas não se rasgaram e nem ficaram velhas. As versões mais antigas dizem que não ficaram rotas. As roupas não se rasgaram, 40 anos as roupas não se rasgaram. A comida, o maná do céu, caía todo dia. E quando chegava na sexta-feira, tinha a porção dobrada para o sábado também ter o alimento. Havia uma nuvem que protegia do calor do deserto durante o dia, e fogo que protegia das esferas e da escuridão durante a noite. O tabernáculo, a presença de Deus estava no meio do povo. Então, para a minha visão, ou na minha opinião, o deserto é o melhor lugar que o povo de Deus pode se encontrar. Porque o suprimento vem do Senhor, o cuidado vem do Senhor, o zelo vem do Senhor. E é o momento em que o povo de Deus também consegue ver o agir e a mão do Senhor de forma diária, constante. Quão ingrato nós temos sido, muitas vezes, na nossa caminhada, justamente porque não conseguimos ver um Deus que é presente, que é real e que está junto conosco. Então, quando a gente olha para a história de Moisés, Moisés, o seu pai se chamava Arão. A sua mãe era Joquebede. Moisés tinha dois irmãos mais velhos. Arão, e qual o nome da irmã mesmo de Moisés? Miriam, aquela que tocava tamborim. E, então, a gente olha para esses irmãos de Moisés, e aí, quando eu falo de Miriam dançando, tem gente que diz, Miriam dançou, eu sei. E eu louvo a Deus, porque não tem idade para você louvar ao Senhor da sua maneira, desde que seja com decência. Porque Miriam, quando dançou, ela tinha em torno de uns 90 anos de idade. Olha só, quanta energia, quanto fôlego, quanta disposição para adorar ao Senhor. Mas, continuando, pensando na família de Moisés, havia um decreto de faraó. Afinal de contas, quando o faraó vê que o povo de Deus está crescendo, está se desenvolvendo, está se tornando forte e poderoso, faraó, então, determina que os meninos sejam sacrificados, sejam jogados no rio Nilo. Somente as meninas poderiam sobreviver. Ainda no capítulo 1º do livro do Êxodo, nós temos aqui que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então, os egípcios estavam com medo tremendo do povo de Deus. E por isso, o faraó, tentando diminuir o medo, diminuir a questão de uma guerra, ou seja, o povo de Israel tomar conta do Egito, então ele determina isso, a morte de todas as crianças do sexo masculino. Todos os meninos tinham que morrer. E aí, então, essa família tem um menino, já tinham dois filhos, Arão e Miriam. E aí, então, agora o que fazer com Moisés? Afinal de contas, se você observar, quem deu o nome a Moisés é a filha de faraó. Joquebede, com Moisés, por volta de três meses de idade, coloca num cestinho, todo calafetado, ou seja, para não afundar. Ela fez um barquinho, botou o menino ali no barquinho. Miriam continuou acompanhando de longe. A filha do faraó veio se banhar no rio, vê o menino. E a Bíblia diz que ele era um menino bonito, era formoso, lindo, mas ela escutou o choro da criança. E aí, então, quando a gente se depara com isso, a filha de faraó, então, decide criar como seu filho. Miriam, menina inteligente também, dirigida pelo Senhor, creio nisso, diz, olha, eu conheço uma mulher hebreia que pode amamentar essa criança. E aí, então, olha, existem fatos na história bíblica que eu acho graça da forma majestosa como Deus dirige a história. João Quebede, então, passa a criar o seu filho, amamentar o seu filho e receber um salário da filha de faraó para fazer esse trabalho. Só Deus para fazer esse tipo de coisa. Porque Deus tinha projetos pessoais. Deus tinha propósitos pessoais para a vida de Moisés. Então, quando a gente olha para o Moisés que está à frente do povo de Deus pelo deserto, Deus vai trabalhando a história de Moisés desde o seu nascimento. Ele recebe da sua mãe, Joquebede, todas as orientações a respeito de quem é Deus, de quem e qual o propósito do Senhor. Ele conhece a história do seu povo. Ele conhece o relacionamento que o seu povo tem com Deus eterno, com Deus Todo-Poderoso. Mas, na corte de faraó, Moisés, então, ele recebe todas as instruções na matemática, na engenharia, na química, na liderança. Afinal de contas, havia uma expectativa de que ele assumisse o lugar do faraó. Ele poderia ser o líder do Egito, mas não era esse o propósito, não era esse o plano de Deus para a sua vida. E aí, então, por volta dos 40 anos, quando Moisés vê um egípcio maltratando alguém do seu povo, ele olha para um lado, olha para o outro, e não vê que nem... e observa, parece que não tem ninguém vendo. O que é que ele faz? Ele mata o egípcio. O enterra. No dia seguinte, ele vê dois hebreus brigando e ele também chega para intervir. E um dos hebreus pergunta para ele se ele vai os matar da mesma forma que matou o egípcio. E aí você vê, então, que ele achava que ninguém viu. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente, talvez, olhou para trás, e enterrou lá o corpo do homem que ele acabou de assassinar. Mas Deus estava vendo, Deus estava conduzindo, Deus estava dirigindo. E aí, nessa direção, ou seja, na forma como Deus está agindo na vida dele, é que nós vamos compreender ou estaremos vendo como a história do povo de Deus começa a ser modificada. O texto bíblico diz que Deus sentiu a dor da escravidão do seu povo. Ele sentiu o sofrimento do seu povo. E ele entendeu que era o momento exato de interceder, de modificar, de restaurar a história daqueles que são seus, da história do seu povo. Moisés foge, foge para Midian. Diz a Bíblia que havia lá um sacerdote chamado Getro. Moisés, então, se esconde ali. Afinal de contas, ele estava condenado à morte. Capítulo 2, do livro de Êxodo, no verso de número 15, diz assim, Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E aí, então, quando a gente se depara com esse momento da história de Moisés, nós vamos ver agora Moisés, então, se detendo ali em Midian. Ele tem uma experiência tremenda de liderança, de ciências na corte do Egito. E agora em Midian, ele aprende a lidar com o deserto. a pastorear ovelhas, a vivenciar, ou seja, a sair daquela grandeza de príncipe e ser um pastor. Um pastor de um rebanho, que não era nem seu, pertencia ao seu sogro Gétro. E é no deserto de Midian que a gente começa a ver a forma como Deus vai trabalhar na vida de Moisés. Uma sarsa ardente, um arbusto pegando fogo que não se queima de jeito nenhum. Chama a atenção de Moisés. Como chamaria a minha atenção e chamaria a tua atenção também? Já pensou? Você vê algo em chamas e você vê que aquelas chamas não se apagam, não se consomem. E aí Moisés vai chegando perto até que em um determinado momento ele começa um diálogo com Deus. Mas a primeira ordem que Deus dá tira as tuas sandálias porque onde você está pisando é terra santa. Onde você está pisando na presença de Deus é terra santa. Eu tenho me incomodado muito com a forma como muitas vezes as pessoas têm pegado aquilo que é santo e sagrado e profanado. Muitas vezes na nossa caminhada nós não estamos vendo o valor e a importância do nosso relacionamento com Deus. Nós somos chamados à santidade mas não pelos nossos méritos. Nós somos chamados à santidade porque o Deus a quem adoramos o Deus a quem servimos o Deus a quem buscamos dia a dia devemos buscá-lo dia a dia é um Deus santo, eterno, todo poderoso Senhor dos céus e da terra. Então quando eu penso na visão da santidade de Deus eu chamo a sua atenção sempre que estivermos chegando à presença do Senhor a gente lembrar que o Deus a quem nós estamos adorando Ele é santo. Tanto que a oração do Pai Nosso começa Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome. A santidade não significa ausência de pecado no caso do ser humano eu e você. Nós somos santos porque pertencemos ao povo de Deus e o povo de Deus é chamado dia a dia à santidade. Muitas vezes as pessoas fazem uma confusão danada entre salvação e santidade. A salvação é um ato nós somos salvos num ato num ato imediato a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando eu reconheço que Jesus é o Cristo quando eu reconheço que Jesus é Senhor a partir dali eu sou salvo em Cristo Jesus. Já a santidade é um processo é um processo que vai durar até chegarmos na eternidade para termos vida plena completa, abundante na presença do Pai Eterno. Então quando a gente olha a experiência de Moisés ali nós então podemos ver que Deus está convidando Deus está chamando Moisés não só a um relacionamento mas Deus está chamando Moisés para uma missão. Essa experiência de Moisés é um marco na vida dele. A história muitas vezes tenta dividir a história de Moisés em três experiências. Os primeiros 40 anos foram o período que ele viveu na corte do Egito. Ele estava recebendo formação intelectual formação técnica aulas de liderança tremenda para que ele pudesse liderar o povo. Os 40 anos que Moisés passa no deserto de Midian é um período de preparação espiritual. Trabalhar a humildade trabalha a própria autoestima trabalhar o relacionamento dele com pessoas o relacionamento dele com Deus a constituição da família de Moisés e agora nós vamos entrar na terceira etapa de mais 40 anos da vida de Moisés que é o período em que ele vai caminhar pelo deserto com o povo. Não agora o Moisés que foi preparado no Egito ou o Moisés que foi moldado em Midian mas aquele que Deus escolheu para uma missão extremamente dolorosa para Moisés mas muito especial para o Senhor que era conduzir o seu povo à liberdade. E quando a gente pensa nessa perspectiva qual a aplicação que eu posso fazer dessa história do povo de Deus? Quando eu leio o capítulo 1 o texto bíblico diz assim ó eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós verso 9 ou talvez o verso 7 os filhos de Israel foram fecundos aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu dele aí eu poderia numa aplicação para você te perguntar o que que está acontecendo acontecendo com o povo de Deus afinal de contas o povo de Deus hoje é a igreja eu e você somos povo de Deus ou não somos em João capítulo 1 versículo 12 diz a todos quando receberam foi lhe dados a autoridade de serem feitos filhos de Deus e como povo de Deus nós no aspecto do povo em geral temos uma missão Jesus diz foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra portanto ide e fazei discípulos e aí quando eu olho aqui o povo de Deus era numeroso era numeroso porque eles estavam casando estavam tendo filhos 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 e muitos filhos tiveram não era aquele grupo pequeno que chegou com Jacó agora era uma multidão era uma grande nação que estava dentro do Egito e aí nós igreja do Senhor estamos multiplicando estamos tendo filhos na fé estamos entendendo qual o nosso propósito aqui nesse mundo porque que Deus tem nos chamado a fazermos diferença quando eu olho para a situação do Egito a escravidão do povo de Deus algo terrível eu olho para a nossa história século 21 e eu vejo a escravidão de homens e mulheres no pecado sem esperança e sem saber para onde ir cadê a igreja do Senhor cadê o povo de Deus para mostrar que há esperança somente em Jesus Cristo Jesus Cristo é a esperança quando Moisés pergunta para Deus e chegando lá eu vou dizer quem é que está me enviando ou seja Moisés entende um patamar de subordinação Deus manda e eu faço e eu preciso dizer para as pessoas que eu estou sob o comando de alguém no contexto militar tem uma máxima que diz assim missão dada missão cumprida e o cumprido a missão cumprida não é uma missão longa não é executada é feita essa atitude e aí como é que está o nosso relacionamento com Deus porque é ele quem manda cantamos que o nosso general é Cristo dizemos que ele é o centro da nossa vida que nós somos o seu povo nós queremos fazer o seu querer nós fomos empoderados pelo Senhor já que essa palavra de empoderamento está muito em moda hoje em dia né lá em Atos 1.8 esse é o poder da igreja Atos 1.8 me fala do poder e da missão Atos 1.8 me mostra que se não for por isso e para isso não sei por que ainda estamos aqui recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra nós fomos chamados pelo Senhor para sermos testemunhas dele em todo lugar o que que nós estamos fazendo como povo de Deus estamos vendo a opressão e o sofrimento do nosso povo das pessoas que estão a nossa volta ou estamos tratando isso com indiferença nós já recebemos a ordem do Senhor nós já recebemos o chamado do Senhor nós já recebemos o convite do Senhor então é tempo de agir é tempo de ação que neste novo ano que 2022 seja um marco na sua vida espiritual seja um marco na sua vida cristã que 2022 você possa chegar ao final desse ano dizendo graças a Deus pela vida do João da Maria do Francisco do José que são meus amigos e que por meu intermédio aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e hoje estão integrados a minha igreja afinal de contas a nossa missão é fazer discípulos quantos discípulos você fez no ano passado quantas pessoas se renderam aos pés de Cristo no ano passado através da sua vida quantas pessoas foram levadas ao batismo e estão integradas à sua igreja porque você foi um instrumento vivo nas mãos do Senhor para proclamar que Jesus Cristo o grande eu sou é o caminho verdade e vida que hoje começando o ano de 2022 tenhamos a visão do Cristo para a multidão e o texto bíblico lá de Mateus é uma chamada a cada um de nós a olharmos o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta e não é por causa de pandemia não é por causa de recessão econômica é o pecado pecado que nos assola o pecado que nos cerca vendo a multidão compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor que possamos ter compaixão que possamos vivenciar essa experiência de compaixão e que atendamos e o pedido de Jesus foi feito aos seus discípulos ou seja Jesus está falando com quem já está trabalhando tá porque então ele se dirigiu aos seus discípulos e disse a Seara na verdade é grande e os trabalhadores são poucos rogai pois ao senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara lembre-se os discípulos já estavam orando por mim e por você para que nós estivéssemos comprometidos com a obra do Senhor que você possa afirmar um propósito com Deus hoje de ser um trabalhador que você esteja olhando para escravidão como no Egito como algo terrível como uma desgraça no Egito a escravidão era política era uma opressão em cima de trabalho força hoje nos nossos dias a escravidão é espiritual no pecado e nós temos a resposta então que nos juntemos como igreja do Senhor numa luta tremenda que a palavra do Senhor diz que é contra forças invisíveis mas que estejamos lutando para transformar a realidade do mundo que está à nossa volta da mesma maneira que Deus convocou Moisés ele está te convocando hoje da mesma maneira que Deus falou com Moisés hoje você pode conversar com ele não precisa da sarça ardente mas Deus está pronto a responder os teus questionamentos e te dar a direção então vamos para Canaã vamos caminhar juntos eu sei que nós temos muita coisa a aprender no livro do Êxodo durante esses três meses e eu espero continuar contando com você contando com a sua participação os outros professores também da escola bíblica estarão muito felizes em poder contar com você que Deus abençoe ricamente a sua vida vamos orar pai querido eu te dou graça pelas tuas bênçãos te dou graça pelo teu amor te dou graça e senhor pela tua bondade obrigado pela tua palavra e que haja um despertamento no meio do teu povo para que sejamos instrumentos agentes de libertação levando verdade vida e luz aqueles que nos cercam nós te oramos glorificamos o teu nome em Cristo Jesus amém amém senhor que Deus te abençoe e eu espero no final de 2022 você com a listinha de pessoas que tomaram uma decisão ao lado de Cristo foram discipulados e integrados à igreja do Senhor enquanto isso faça uma lista de pessoas que você durante essa semana vai falar com ele que Jesus Cristo é Senhor e Salvador mas antes disso ore peça que Deus te dê palavras peça que Deus te dê oportunidade peça a Deus que te use como instrumento nas mãos dele fique com Deus no próximo domingo teremos novamente a escola bíblica dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro e daqui a pouquinho estaremos no culto celebrando o Senhor celebrando a Deus o único que é digno de todo louvor e de toda glória um grande abraço e eu vou ver oemento